E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, Playstation! Opa! Mais um jogo pro final de semana grátis, hein? Eu não quero! É um jogo grande, hein? Ubisoft, bora lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. É isso aí pessoal! Tom Clay's Rainbow Six City! Final de semana grátis, hein? Oh, bacana! Jogue gratuito do dia 9 que é hoje até o dia 12 de setembro, né? Eu não entendi o que ele falou. Bacana! Vou deixar o link na descrição do vídeo. Olha aqui do lado esquerdo, vai estar gratuito no PC, Playstation e Xbox. É isso aí! Correio do lado direito. Oferta limite, economiza até 85% de desconto. Cincão! Não é só o jogo, olha que bacana que tá. Vamos lá entrar na Playstation. Vamos lá, aqui tá o jogo gratuito. Também vou deixar o link na descrição do vídeo. Eu não sei. Vamos pro 85% de desconto? Bora! Olha aqui, Tom Clay's Rainbow Six City Deluxe Edition PS4 e PS5. Lembra lá que tá 85% de desconto? Ó, de R$ 149,90 por R$ 22,48, hein? Tá um preço bacana pra comprar, beleza? Ai, delícia! Vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você gostou da dica, dá o joinha, compartilha e se inscreva no canal. É nóis, Alain? Play Station! De todo o povo brasileiro. Playstation! 3 3 Coinطica optimizado